Já me esqueceu Será que tem alguém no meu lugar Desfrutando os sonhos que eram meus Não me deixe, é tempo ainda Salva a minha vida Não me deixe tão sozinho aqui Vem pra me dizer Que ainda existe uma esperança de recomeçar Vem, diga que sim Diz quem me ama E quem vai voltar pra mim Diz quem vai voltar pra mim